E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de War Spear Online aqui no canal, eu sou o Rafone e um vídeo onde eu vou dar o vencedor, eu vou anunciar o vencedor do último quiz surpresa que saiu nesse vídeo que vocês estão vendo aqui, sem rage, foi o vídeo que eu mostrei um pouco das missões do evento do Natal e durante o vídeo foi rolando o quiz surpresa, esse quiz surpresa teve 4 perguntas relacionadas ao War Spear e ao evento de Natal e vamos conferir aqui quem conseguiu acertar a pergunta que foi o ganhador então aqui está marcado como principais comentários, vamos marcar como mais recentes para a gente ter aquela ordem de quem comentou primeiro e quem acertou e tudo mais vamos ir lá para o início lá no chat, beleza, então, opa, aqui não é o início vamos lá no início, onde tudo começou, beleza os primeiros comentários foram do Alan, opa, está difícil para farmar gold é, farmar gold nunca foi fácil não, mano, mas é isso aí, cara, seja bem-vindo mara que dê tudo certo então, a primeira resposta foi do Blodinho o Blodinho colocou, pergunta 1 bom, primeiro vamos falar aqui quais foram as perguntas, né bom, gente, eu estou aqui na minha colinha, beleza porque realmente eu não lembro de todas as perguntas então, está aqui uma das minhas colinhas essa aqui foi a primeira pergunta que rolou durante esse vídeo, né qual o bônus e a duração do efeito da poção polar da perfuração a poção polar da perfuração é uma das poções do evento do natal e o bônus que ela dá é ataque penetrante é o ataque penetrante, beleza e a duração é de 10 minutos então, o Blodinho, ele colocou penetração não é penetração, né é ataque penetrante então, ele já errou aqui, beleza então, vamos para o próximo mas, ele colocou aqui 4 mapas, né é, é, pro escrito e tal, beleza ele respondeu as outras perguntas e ele falou, chutei tudo, não estou jogando muito muito bom o vídeo, Afon obrigado, mano, obrigado pelo menos pelo seu feedback o feedback é muito importante no vídeo, né mesmo que você não, né não responda certo o Heavis Owls também, ele foi legal que o Heavis Owls ele marcou os pontos legais, né os pontos interessantes que teve durante o vídeo então, muito legal isso aqui obrigado pelo feedback também, Heavis Owls e o Heavis Owls também comentou então, ele colocou a primeira resposta 10% de ataque penetrante e a duração, 20 minutos acertou inclusive, ele colocou 10 minutos, né 10 minutos, não é não é 20 minutos a duração então, resposta correta segunda pergunta essa daqui foi a segunda pergunta quantos locais, barra, ilhas tem mapas dedicados no jogo sem contar o mapa dos eventos então, assim, quantos locais que são marcados como uma ilha e como um mapa mais especificamente como ilha mesmo como uma ilha ou um território dedicado tem mapas no jogo tem mapas, né um mapa, pra dizer, é o mapa do lugar tal que você teleporta pra cidade pra cidade, a primeira cidade do mapa tal sabe, mais ou menos isso sem contar os dos eventos sem contar da primavera do Halloween do Natal quantos que tem ao todo a resposta correta é simples vamos contar aqui as quatro ilhas, beleza as quatro ilhas nativas então, a ilha do clã da montanha a ilha do clã dos proscritos a ilha do clã dos escolhidos a ilha dos primogênitos a ilha de Inseonorte a ilha de Inseonorte como um todo ela tem um mapa dedicado beleza o labirinto astral o labirinto astral ele tem um mapa dedicado inteiro então, o labirinto astral também conta já tem seis o labirinto do Cronos também tem um mapa dedicado inteiro pro labirinto do Cronos inclusive o labirinto do Cronos ele tem uma estátua de renascimento lá sete pântano o pântano de Norlante então, o pântano também é um mapa é um local onde tem um mapa dedicado e uma ilha então, pântano e a ilha de Avondil a ilha de Avondil é uma ilha que contém várias cidades dentro dela e ela conta também como uma ilha que tem vários estátuas de respawn de renascimento dedicado então, ao todo são nove beleza? nove mapas com locais dedicados sendo também considerando uma ilha beleza? então o Revisou não acertou ele colocou sete eu acho que teve muita gente que desconsiderou o fato do labirinto e o labirinto do Cronos então, talvez muita gente não vai acertar então, vamos pra próxima então, o Alex vamos ver aqui o comentário do Alex do Santos 10% de ataque penetrante beleza, acertou e a duração 20 minutos acertou também sete mapas e ilhas ele já ele já errou né? então, ele não acertou como a gente viu aí que tem nove um total de nove mapas e ilhas dedicados com o mapa dedicado Tulio 10% de ataque penetrante e duração 20 minutos acertou segunda pergunta também errou ele colocou sete mapas e ilhas também não o Nakley mandou um comentário lá também haja paciência mano, não devo andar o mapa para fazer missões tem que ter paciência mesmo obrigado pelo comentário também o Iverson obrigado aí mano ele disse que curtiu bastante a edição é isso aí o Betakill não faz muito sentido do NashQuest que ajuda a aliança sendo que a própria aliança nem pra torre chama é mano faz parte nem tudo são flores Romulo Lopes primeira pergunta 10% primeira resposta 10% de ataque penetrante e 20 minutos de duração certo segundo errou também em sete mapas e sete ilhas ele não acertou eita Romulo escolhidos e armadura pesada Game Prez APK também marcando presença olha lá muito engraçado ver o Rafone o chá do Rafone morrendo rápido e essas foram as perguntas as respostas então ninguém acertou como ninguém acertou não vai ter um ganhador e as perguntas essas mesmas perguntas elas vão continuar para o próximo quiz beleza o próximo quiz é entre as mesmas perguntas ou melhor eu vou fazer o seguinte eu vou fazer novas perguntas mas antes a gente vai ver aqui qual era as outras duas perguntas vamos lá ver qual que era essa aqui foi a terceira pergunta e a pergunta que muita gente ninguém acertou essa pergunta né essa pergunta é a seguinte qual aliança a gente sabe que o jogo tem duas alianças que é a aliança legião e a aliança setinela então qual aliança possui mais habilidades de uso e efeito em área efeitos sobre vários aliados ou vários inimigos qual? qual é? então essa é uma pergunta que eu mesmo tive um trabalho para pegar a resposta dela e pelo que eu vi aqui ninguém acertou porque todo mundo colocou escolhido escolhido sendo que eu não perguntei a facção perguntei a aliança então a gente colocou escolhido escolhido acho que o pessoal confundiu aí a pergunta enfim o bloodinho colocou proscritos então vamos lá eu estou no jogo aberto aqui para a gente tirar isso a limpo estou aqui no jogo aberto estou com o meu bruxo e a gente vai pegar aqui todas as todas quantas habilidades em área tem em cada aliança a gente vai começar com a aliança legião beleza? então vamos começar com o bruxo que é a classe que eu já estou aqui então o bruxo por padrão ele tem duas habilidades que ele usa em área que é o círculo sombrio e o charco da escuridão beleza? duas habilidades em área o bruxo tem básicas vamos ver agora especialista quantos mais ele tem que é em área que o uso de efeito da habilidade é em área ele tem a última que é a zona da fraqueza cria uma zona de fraqueza na área especificada por algum tempo a zona reduz o valor numérico da proteção mágica e bloqueia a capacidade de usar a habilidade dos adversários da zona então três habilidades de uso em área essa habilidade não é de uso em área aflige o inimigo com efeito negativo sono negro por algum tempo essa aqui é a habilidade de alvo único essa aqui também eu conheço é alvo único essa aqui é uma habilidade passiva essa daqui é petrificação alvo único alvo único alvo único alvo único alvo único vamos para o próximo vamos ver o necromante vamos verificar o necromante aqui vamos ver aqui para os critos necromante então essas aqui são as habilidades básicas do necromante essa aqui ele vai dar um tiro no inimigo alvo único essa aqui também ele vai jogar uma cobra no inimigo alvo único essa aqui ele vai deixar um inimigo em atordoamento num sono alvo único esse aqui é o escudo dele não tem nada de área e a cura dele também que é ele só cura ele mesmo então no kit básico do necromante ele não tem habilidade em área bora ver nas especialistas agora beleza estou aqui vamos procurar aqui o necromante vamos lá então por enquanto só tem 3 habilidades em área para aliança e legião vamos ver aqui essa habilidade ela é uma habilidade que tem um efeito em área em vários inimigos ou ela pega em área ou ela pega em vários inimigos ao mesmo tempo é um efeito de uso em área conecta todos os inimigos na área selecionada com o fio mágico parte do dano causado a um deles é transferido aos demais então uma habilidade para o necromante certo e 4 ao total então tem 3 habilidades de área do bruxo mais uma do necromante 4 beleza vamos para a próxima como eu conheço aqui eu já vou direto nas que eu sei que é beleza escudo venenoso o escudo venenoso o escudo venenoso também o escudo venenoso ele é meio que um combo ele é um escudo é um escudo que o necromante vai dar certo para o seu aliado só que ele tem um porém olha só o escudo causa dano mágico em todos os inimigos em uma área determinada em volta do personagem beleza é entendeu então quer dizer todo inimigo que se aproximar da área onde vai estar o escudo venenoso vai tomar dano então é um efeito em área não deixa de ser um efeito em área beleza então 3 do bruxo vamos contar só por cada classe para não me trocar vamos lá necromante segunda habilidade de efeito de uso em área passa uma infecção perigosa para o inimigo e diminui sua defesa quando o tempo de penalidade acabar a infecção será liberada e causará dano aos inimigos ao redor então acho que é então que está escrito ali enfim o efeito pode ser aplicado em alvos que estão sobre o efeito da habilidade de conexão fatídica beleza então também não deixa de ser uma habilidade de efeito em área então beleza então aqui a consideração é se dá um efeito em área ou não então a infecção ela também dá que ela vai causar danos aos inimigos ao redor que vão estar ao redor então ela tem um efeito em área mas não necessariamente pode ser que funcione porque se não tiver nenhum inimigo em área não vai funcionar mas vamos considerar também então por enquanto o necromante uma, duas, três habilidades de uso de efeito em área beleza o medo essa aqui o pânico todo mundo sabe que é uso de efeito em área ele usa em todos os oponentes né vão pegar vão pegar vão tomar a fear que é o pânico que é o pânico essa aqui é o alvo único a chuva ácida pega em área então resulta em chuva tóxica que causa dano aos inimigos quando a chuva acabar os inimigos estarão envenenados então é em área também isso aqui esse aqui também é em área poder sombrio ele vai bufar todo aumento do poder físico em mais de todos os membros do grupo em determinada porcentagem por algum tempo certo então aumenta isso aqui é de reviver isso aqui é o tótem é o último que é o soldado morto que ele invoca um tótem que revive inimigos que morrem então também é uma habilidade de uso de efeito em área então o necromante tem uma duas três quatro cinco seis sete sete então o necromante tem sete né só que é importante a gente fazer uma observação que é muito tipo assim o kit para essas três aqui quase ninguém usa mais né tipo assim principalmente essa daqui né o escudo ainda tem bastante necromante que usa né o escudo é bem visado assim mas essa aqui eu vejo muito pouco necromante usando né e essa aqui então putz eu quase nunca mais vejo mas enfim tem sete né então um dois três quatro cinco seis sete sete habilidades de uso em efeito em área então o bruxo tinha três o necromante tem sete então já somamos dez habilidades do lado legião com uso de efeito em área beleza vamos agora no encantador bom estou aqui certo na parte de seleção vamos ver aqui encantador o prisma dá um ataque vai causar dano em um inimigo específico a cura ele vai curar ele ou um aliado também não seja não é nada de área a fraqueza ele reduz a defesa do inimigo também nada em área o chamado o chamado ele invoca um monstro dá pra a gente pode considerar também isso aqui uma habilidade de uso de efeito em área porque ele vai jogar o monstro a invocação que ele vai fazer vai ficar ali na área pode dar dano em alguém ou fazer dar algum tipo de efeito em alguém então pode sim ser considerado peraí pode sim ser considerado certo uma habilidade de uso e efeito em área o chamado né então tem uma aqui e essa aqui é do atordoamento ele vai atordoar o inimigo então encantador no kit básico tem uma habilidade de efeito em área agora nas especialistas vamos ver nas especialistas dele essa daqui ataque mágico que causa o efeito negativo petrificação ao inimigo ah esse aqui ele vai petrificar o inimigo então alvo único essa aqui benção sobrenatural aumenta o máximo de vida do personagem a quantidade máxima de energia o parâmetro de bloqueio então também alvo único conhecimento do homem morto sempre que alguma habilidade for usada o personagem ganhará um bônus com 5 bônus com 5 bônus o efeito positivo aura sombria se aplicará ao personagem aura sombria causa o efeito negativo atordoar ao inimigo por algum tempo além do dano do efeito então é uma habilidade passiva que dá um efeito para um alvo único então até agora fogo sobrenatural ataque mágico causa dano a área especificada e com alguma chance o efeito negativo e com alguma chance o efeito negativo atordoar todos os inimigos por algum tempo então uma habilidade de uso em área no encantador então a gente tem agora duas o chamado lá na básica e essa daqui olho da escuridão aumenta a precisão e a defesa física e mágica do personagem ou de um aliado e permite ver os inimigos invisíveis localizados em um raio de alguns metros essa habilidade ela não tem o uso de efeito ela não tem tipo na verdade ela dá para ser considerada uma habilidade de uso de efeito em área porque ele vai me dar visão a personagens que estão distantes de mim que estão invisíveis então dá para considerar vocês concordam comigo que isso aqui seria uma habilidade de uso de efeito em área vamos considerar também porque ele ele tem um efeito em área tipo ele vai pegar visão então vamos considerar essa daqui também então encantador já tem 3 então essa daqui essa daqui e o chamado o socorro do caos que é o pássaro que ele invoca um monstro então também é uma habilidade de uso de efeito em área porque ele vai invocar um pet que vai ficar curando ele na verdade e também dá dano esse pet então vamos considerar também manipulação de energia um ataque mágico que transfere a porcentagem de energia máxima do inimigo para o jogador habilidade de alvo único isso aqui é a agressão dele aferroamento aplica o efeito de agressão em um inimigo e diminui sua velocidade de movimento por um tempo alvo único e o último esse aqui é que vai aumentar o tempo dos pets faz com que todos os monstros no local que foram invocados pela habilidade chamada ataquem o alvo selecionado e aumentem seu tempo de vida se os inimigos estiverem sob efeito do aferroamento eles aumentaram o dano recebido então habilidade de uso e efeito em área que a gente pode considerar do encantador o chamado essas duas aqui e o pássaro então totalizando o chamado dois, três, quatro quatro habilidades então a gente já tem quatorze quatorze habilidades três no bruxo sete no necromante e quatro aqui no encantador então a gente já tem quatorze cavaleiro da morte cavaleiro da morte no kit básico dele ele não tem nenhuma habilidade de uso de efeito em área eu não vou nem me dar o luxo da gente perder tempo lendo porque não tem todas as habilidades são de alvo único ou de buff nele mesmo então vamos ver as especialistas dele vamos ver as especialistas do cavaleiro da morte as que eu já sei de cabeça essa daqui que ele vai dar uma agressão em área os inimigos próximos do cavaleiro da morte receberão um dano mágico durante o efeito da magia e também recebe a agressão então beleza a outra que também conhece essa daqui também dá um dano em área furacão de aço inflige olha lá golpe que inflige dano a todos os inimigos em um raio de um metro então é um efeito de uso em área e só ah e a última que lançou também a última que lançou essa aqui também dá um efeito de dano em área aplica o efeito inértil e o beijo da morte ao adversário por algum tempo esse efeito aumenta qualquer dano causado ao inimigo quando o efeito expira uma zona amaldiçoada é formada perto do inimigo por algum tempo todos os adversários na zona recebem dano mágico periódico então cavaleiro da morte tem uma duas três beleza só conferir essa daqui aumenta o poder físico do personagem beleza essa daqui é a reserva que ele se cura quase todo mundo conhece esse aqui que ele dá o silence no inimigo é é isso aí é isso aí então cavaleiro da morte ele tem uma duas três então já tem 17 17 habilidades de uso em área vamos pro xamã o xamã no kit básico dele ele tem apenas o terremoto o terremoto é uma habilidade do xamã no kit básico que tem um efeito em área o terremoto ele prende todo mundo no chão beleza então no kit básico do xamã ele só tem um terremoto que dá um efeito em área vamos ver agora habilidades especialistas o xamã eu conheço quase todas então vamos lá totem de fogo dá dano em área é um totem uma o totem da fraqueza também vai dar um efeito em área o totem de cura também dá um efeito em área então já temos quatro habilidades de efeito em área essa aqui ela vai aumentar aumenta o ponto de vida do personagem ou do seu aliado essa aqui é só de um alvo então essa aqui não considera mãos dos ancestrais move um aliado não essa aqui também não essa daqui ela faz o que reduz o tempo de recarga das habilidades dos aliados é um uso de efeito em grupo né tipo vai fazer isso em grande quantidade em alta escala então a gente pode considerar ali um um uso de efeito em área né porque todo mundo que estiver ali na área junto com o xamã vai receber esse buff aqui né então beleza então terremoto um ó terremoto totem de fogo totem da fraqueza totem da cura mão dos não e ritual tribal isso aqui faz o que? campo de energia aumenta a renação de energia e a taxa de renação de energia dos jogadores localizados até determinado raio ao redor do xamã também uma habilidade de uso em efeito na área ali perto do xamã beleza então terremoto totem do fogo totem da fraqueza totem de cura ritual tribal e campo de energia 6 então a gente tem lá 17 já né então 17 mais 6 vai dar 23 23 habilidades especialistas 23 habilidades de foco em área o ladino gente o ladino ele não tem nenhuma habilidade de efeito em uso em área tá tá não tem não tem se tiverem aí deixem nos comentários mas tenho certeza que o ladino não tem é tudo alvo único as habilidades do ladino então eu não vou nem me dar o luxo de ver na verdade eu já vi antes mas enfim o cacique o cacique no kit básico dele ele tem apenas a a surra a surra que é uma habilidade que ele prende todo mundo em área a surra e o olho da águia desculpa a surra e o olho da águia são duas habilidades que dá dá efeito em área beleza aí aqui vamos ver o que ele tem maldição da praga envio um monstro para a área especificada então não precisa nem ler o resto a gente já viu aqui que é uma habilidade de uso em área então 3 3 habilidades de uso em área exército violento cria uma área de ataque no lugar especificado por algum tempo mais uma habilidade de uso em área então 4 já beleza já tem 4 habilidades aqui essa daqui ela faz o que? ilha bestial aumenta o parâmetro não isso aqui é de aumentar parâmetro não esse aqui também não isso aqui faz remove várias penalidades do personagem ou do aliado não isso aqui também não é de efeito em área é, não é e essa daqui purificação espiritual remove vários auxílios obtidos também e recupera não, também não então o cacique ele tem um total duas nas básicas e duas nas especialistas habilidade de uso em efeito em área então tem 4 4 mais 23 que a gente estava lá na contagem dá 27 beleza vamos no caçador bom, o caçador conheço bem né então o kit básico do caçador não tem nenhuma habilidade de uso de efeito em área não tem o kit básico dele tá as especialistas ele tem ele tem a flecha da confusão que vai dar um medo vai empurrar todo mundo pra trás beleza ele tem a flecha guia que a flecha guia vai sair vai ser uma flecha que vai sair batendo em todo mundo então duas habilidades de uso de efeito em área ele tem a trap que a trap ela pega vários inimigos de uma vez só também né então tem a trap tem 3 já 3 habilidades e a flecha da explosiva que ela explode e se tiver inimigo próximo também pega dano então o caçador ele tem uma duas três quatro quatro habilidades de uso de efeito em área então quatro mais quanto que tava tá 27 né quatro mais 27 dá 31 31 habilidades de uso de efeito em área por último o bárbaro o bárbaro no kit de habilidades básicas dele ele não tem nenhuma habilidade de uso de efeito em área no kit básico dele ah não tem sim perdão tem sim tem um rugido tem um rugido tem um rugido rugido ele diminui o ataque de todo mundo que tá ali em volta do bárbaro tem um rugido então rugido o bárbaro eu conheço então grito de guerra mais uma habilidade de uso em área rugido grito de guerra a derrota a derrota dá um dano em área pra quem não sabe olha aqui ataque poderoso caso dano físico ao inimigo se o alvo estiver sob efeito de sangramento o dano causado será ainda maior todos os outros inimigos ao redor do alvo também recebem dano equivalente à força física do personagem então derrota também dá dano em área então rugido grito de guerra derrota e essa daqui essa habilidade aqui se não me dano ela pega em área também grito de fúria essa aqui é nova essa aqui quando ela lançou já não tava mais jogando de bárbaro diminui o parâmetro de penetração de todos os inimigos em um raio é isso mesmo então grito de fúria também essa aqui não essa aqui é buff pro personagem então bárbaro ele tem rugido grito de guerra derrota e grito de fúria então 4 4 mais 31 dá 35 então ao todo aliança legião tem 35 habilidades de uso e efeito em área ou em grupo ou em vários aliados 35 vamos pro lado sentinela agora bom vamos lá vamos começar aqui com os magos eu vou vamos lá ver os magos nas habilidades básicas dele vamos lá tá aqui ó mago habilidade básica dele bom de cara que eu já conheço algumas aqui que é habilidade de efeito em área estilhaço de pedra mago ergue estilhaço de pedra no ar causa dano de magia solar a todos os inimigos ao redor primeira habilidade de uso de efeito em área correntes ilusórias o mago afasta todos os inimigos próximos a ele vou nem ler o resto segunda habilidade de uso de efeito em área distorção temporal o mago se desloca para um ponto específico causando dano de magia a todos os inimigos dentro de uma pequena área terceira habilidade de uso de efeito em área armadura solar aumenta a resistência do personagem todos os perguntei aumenta a resistência do personagem a todos os tipos de dano por algum tempo olha que legal todos os tipos de dano e a bola de fogo se o alvo estiver sobre o chão a dente haverá uma chance de ser afetado também pela habilidade do medo caraca não sabia não olha uma chance né então o mago no seu kit básico ele tem três habilidades de uso de efeito em área vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou pegar eu vou eu vou fazer o seguinte gente eu vou anotar logo aqui todas as classes que tem skill em área nas básicas para não ter que ficar voltando para cá beleza então vamos lá o mago a gente viu que tem três então vou colocar aqui só minha anotação aqui minha colinha mago três três habilidades vamos ver o paladino vamos ver o paladino paladino a habilidade de uso efeito em área ele tem um grilhões todo mundo conhece grilhões da justiça prende todos os inimigos ao redor do paladino não poderão se mover e o dano que causarem será reduzido quando a habilidade chega nível 4 ou acima ela bloqueia a capacidade do inimigo de usar habilidades então a habilidade de efeito em área aumenta aumenta o efeito de cura das outras habilidades afeta todos os aliados no grupo que estejam dentro do raio do efeito não deixa de ser uma habilidade que vai fazer um efeito em área vai pegar todo mundo não é só o paladino então duas isso aqui é a agressão que quase nenhum paladino usa muito isso aqui é a cura do paladino e isso aqui é o dano do paladino aumento do dano físico se o alvo tiver sofrido do grilhões da justiça receberá o dano mágico adicional durante esse período então duas habilidades aqui do paladino que é o grilhões e a aura então a gente considera paladino duas vamos para o sacerdote sacerdote lágrimas não vamos começar por aqui toque de cura toque de cura ele cura o personagem a habilidade de cura dele escudo sagrado é o escudo que ele vai criar um escudo beleza armistício enquanto estiver sob efeito dessa habilidade o alvo não poderá atacar também não é habilidade de uso de efeito em área não na verdade tem um efeito em área aqui peraí o alvo não poderá atacar o sacerdote nem o sacerdote poderá atacar o alvo entretanto os outros inimigos do alvo passarão a causar mais dano contra ele olha só será que a gente considera esse aqui um efeito em área não não que não é um efeito em área vai ser tipo um buff não palavra do poder lança uma maldição em um inimigo não esse aqui também não é ele vai só sugar a mana e as lágrimas de Harid as lágrimas ardentes de Harid caem sobre o inimigo causando dano mágico se o sacerdote ou os membros do grupo dele forem atacados é possível que as lágrimas de Harid também caiam sobre eles basicamente o que ele quis dizer aqui é que a lágrima ela também ela dá um dano em área não é sempre mas só quando tem essa condição se vocês prestarem atenção é que é raro você ver um paladino usar essa habilidade ou um sacerdote usar essa habilidade assim na verdade é difícil de você ver é assim você conseguir pegar o momento que ele usa né mas ela dá dano em área tipo pega vários inimigos então o sacerdote sacerdote é uma né que é a lágrima lágrima de Harid o explorador não tem nenhuma beleza o explorador não tem nenhuma habilidade não tá é tudo alvo único enfim só nele o templário agora o templário já tem né tornado de arrependimento tornado de arrependimento um ataque que causa dano físico a todos os inimigos dentro de alguns métodos do personagem dano físico a todos os inimigos então não precisa nem ler o resto né então deixa eu colocar aqui logo o templário tá deixa eu só deixar o nome dele então o templário já tem um aqui esse aqui é o que? ah é aquela habilidade que a gente já tá cansado de ver né fluxo reverso cria uma zona de vórtice na área especificada por algum tempo a cada segundo a zona joga todos os inimigos de dentro para de dentro dela não então joga todos os inimigos dentro dela alguns metros de distância da borda e aplica todo o aumento a eles por algum tempo então habilidade de uso de efeito em área já tem duas isso aqui é o que? isso aqui é um buff apoio do combate aplica o efeito positivo barreira solar o personagem ou move o personagem para um aliado para tá não também não isso aqui é ataque macho causa dano aumentado ao inimigo também causa todo aumento ao inimigo por algum tempo se ele estiver sobre efeito tá então nas básicas do templário ele tem duas habilidades de efeito em área então vamos montar aqui duas né então tá aí agora vamos para as especialistas do não vamos aqui no primogênito vamos ver também bom primogênito eu conheço bem o dançarino da lâmina não tem nenhuma habilidade de uso de efeito em área nas básicas né o ranger tem a armadilha armadilha de fase a gente considera sim uma habilidade de uso de efeito em área porque ele vai posicionar ela numa área e quem cair ali né vai ficar preso então a gente considera sim uma habilidade de uso de efeito em área certo a habilidade da armadilha então coloca aí patrulheiro 1 patrulheiro 1 o druida não tem nenhuma de efeito em área né nas básicas e o guardião o guarda né no caso o guarda também não tem não é tudo é tudo algo único o buff né o guarda também não tem beleza então então caramba só isso mesmo né bem pouquinho aqui dos sentinels beleza então agora vamos nas especialistas vamos começar com os magos né vamos lá magos vamos lá vamos tentar ir rápido pro vídeo não ficar gigante né vamos pegar aqui logo o solo na área selecionada se incendeia os inimigos na área sofreram dano beleza então o chão ardente primeira habilidade em área é do paladino do mago das habilidades especialistas que dá efeito em área isso aqui é a barreira barreira não dá efeito em área olho do dragão aumenta a velocidade de ataque do personagem ou do aliado aumenta a precisão por determinado período e oferece a possibilidade de ver inimigos camuflados para cada golpe o personagem restaura um pouco de energia ô louco que habilidade roubadinha hein e ela tem o efeito ali de ver invisível a mesma coisa lá do encantador então ela dá um efeito certa forma em área vamos considerar também em área se a gente considerou do encantador a gente tem que considerar essa aqui também então já tem duas flecha congelante reduz ataque mágico ah não ataque mágico que causa dano em inimigos reduz a velocidade do ataque não tem nada em área aqui sobrecarga não também não tem nada em área aqui livro fogo ofuscante ataque mágico que causa dano ao alvo e a todos os inimigos dentro de um metro também reduz o parâmetro precisão do alvo principal por algum tempo opa então tem um efeito em vários inimigos que a gente pode considerar em área então terceira habilidade de uso em área do mago das especialistas esse aqui é enobrecimento remove todos os efeitos negativos incluindo efeitos de controle do personagem ou do seu aliado e ignora-os por algum tempo tá esse aqui não é uma habilidade de uso de efeito em área aura do fogo garante o efeito positivo a aura do fogo em um personagem por algum por um tempo determinado aura flamejante causa dano mágico a todos os inimigos dentro do raio de um metro a cada três segundos é tipo é tipo a habilidade de agressão do cavaleiro da morte né é uma aura que vai ficar sobre ele que vai dar dano a inimigos que se aproximarem então é uma habilidade de uso de efeito em área também então uma duas três quatro e essa daqui causa efeito negativo absorção de tempo ao adversário por um determinado duração esse efeito remove não também não então o mago nas especialistas tem quatro habilidades de uso de efeito em área a gente considera essa, essa, essa e essa então quatro mais três do kit básico dele ele tem no total sete habilidades de uso em área de efeito em uso em área o mago beleza vamos para o explorador o explorador bom eu jogo com ele então eu sei né o explorador só tem uma habilidade de uso de efeito em área em todo o kit dele de habilidade que é o extinto do ataque né então o explorador a gente coloca aí um explorador uma habilidade de uso de efeito em área certo as outras são tudo alvo único enfim não tem nada de em área não certo sacerdote bom sacerdote eu vou ter que dar uma lida porque eu não conheço muito a hora do valor sacerdote cria uma aura que aumenta o poder físico e mágico ela afetará todos os aliados em determinado raio eu conheço essa habilidade ela é em área primeira habilidade do do sacerdote essa daqui não é em área eu conheço a ratilosa essa aqui também não é em área é em alvo único é isso aqui é o que? redenção uma pequena porção de vida restaurada para os aliados na área selecionada e os efeitos negativos são destruídos hum é uma habilidade de uso em área área selecionada tá vendo ele vai selecionar a área vai jogar skill vai curar todo mundo e tirar os efeitos negativos então mais uma habilidade de efeito em área então uma duas auxílio divino há muita chance o poder de ataque e crítico e a velocidade de ataque do personagem essa aqui vai bufar só também não marca mística evoca uma marca mística sobre o inimigo diminuindo sua defesa física e mágica quando a marca é removida o alvo sofre dano mágico se um inimigo receber três dessas marcas todos os inimigos dentro de um como é que é? se um inimigo receber três marcas três dessas marcas todos os inimigos dentro de um raio do alvo sofrerão dano caraca não sabia não então habilidade de efeito em área também essa aqui eu nem conhecia então um dois três certo? três isso aqui é o que? fardo exaustivo imobiliza o inimigo reduz nossa isso aqui não isso aqui não tem nada de efeito em área ressurreição revista treinamente um membro do grupo não vamos considerar como habilidade em área não porque ele vai ele vai reviver não é feito que vai enfim livro punição da luz o ataque mágico causa dano ao alvo e a todos os adversários dentro de um metro do alvo ao atacá-los com sucesso e tem uma chance de imperdique o adversário então é efeito de uso em área também vai afetar todos os inimigos ali dentro de um metro então é efeito de uso em área então sacerdote um dois três quatro então quatro habilidades mais uma do kit básico ele totaliza cinco habilidades de uso de efeito em área beleza vamos agora para o templar o templar tem uma porrada né vamos ver aqui eu vou ter que ler também que o templar eu não isso aqui é passivo cada vez que o inimigo é atordoado o efeito batismo do batismo pelo fogo é aplicado ao personagem para algum tempo o efeito restaura a vida do personagem instantaneamente e do membro do grupo com a menor quantidade de vida dependendo do poder mágico do personagem a poucos metros dele e também causa dano físico adicional ao inimigo não acho que isso aqui não dá para considerar habilidade em área não toque da verdade cria uma área cria uma área ó de supressão ao redor do personagem que se expande com o tempo após atingir o tamanho máximo a área desaparece e bloqueia o uso de habilidade de todos os inimigos tá então isso aqui tá na em área primeira habilidade de uso em área livro mantra da cura aplico auxílio mantra divina ao personagem ou ao membro do grupo por algum tempo o alvo não pode ser atacado e fica bloqueado para ah não essa aqui não é tem nada de efeito em área não estátua de date de date coloca a estátua na área especificada por algum tempo a estátua recebe parte do dano de ataque automático contra jogadores aliados nossa que legal legal essa habilidade nem conhecia e é também de efeito em área então mais uma então tem uma duas já isso aqui faz o que? inimigo que causa um ataque causa dano físico ao inimigo movendo alguns metros para trás das costas do personagem causa todo aumento ao personagem não isso aqui não tem nada de área não poder do paraíso aumenta a vida máxima do personagem também aumenta o parâmetro de bloqueio do personagem caso esteja equipado ah tá isso aqui é isso aqui também tem nada não nada de uso em área partícula de vida um ataque causa dano físico ao inimigo e evoca um monstro por algum tempo um monstro causa dano mágico ao inimigo também consideramos aqui um uso de efeito em área porque ele vai invocar ele vai fazer uma invocação e essa invocação vai estar lá numa área específica atacando alguém então a gente considera assim do mesmo jeito que a gente considerou também do encantador então mais uma habilidade de uso de efeito em área essa partícula da vida então já temos uma duas três né isso aqui é difícil não isso aqui não então uma duas três isso aqui é o que? marcado pelo sol aplica o efeito agressão a todos os adversários assim que o efeito estigma por algum tempo assim como o efeito estigma por algum tempo a vários adversários dentro de um raio isso aqui não vou nem continuar lendo a gente já viu que é uma habilidade de uso de efeito em área é isso que a gente quer saber se é de efeito em área ou não marcado pelo sol também é efeito em área então um dois três quatro e a última investida move o personagem para o inimigo de uma distância de pelo menos dois metros causa dano físico a ele e aplica o efeito de desaceleração dentro do raio de vários metros do alvo por algum tempo o efeito retarda a velocidade de movimento dos inimigos também é uma habilidade de uso de efeito em área ele vai usar investida quando ele chegar no cara quem estiver próximo do cara vai tomar todo mundo lentidão habilidade de uso de efeito em área cinco cinco habilidades nas especialistas então o temporário tem duas nas básicas mais cinco nas especialistas tem um total de sete habilidades de uso de efeito em área vamos BD bom BD eu conheço bem mas vamos ler essa aqui ela é em efeito de área o dançarino da lâmina corre até uma área especificada e com alguma chance atordua todos os inimigos lá presentes beleza? todos os inimigos com que o dançarino da lâmina encontrar no período da investida atacarão é uma agressão e um stun em área certo? ah é esse aqui é em área também explosão sônica um golpe rápido de duas armas cria uma forte onda sonora que inflige dano aos adversários e inimigos vizinhos é uma habilidade de uso de efeito em área não tem uma área grande mas é em área isso aqui é o que? esclarecimento não contra-ataque aplica o efeito contra-ataque no personagem ao receber dano causa dano físico de volta a um inimigo igual a quantidade não isso aqui também não é em área ou contra-ataque isso aqui é passivo isso aqui é habilidade lá que aumenta força de ataque né? é investida de furacão aumenta a velocidade não aqui também não é nada de efeito em área marca da lâmina diminui para de um inimigo aumenta não também não tem nada em área aí e a de resistir a de resistir também não tem nada em área então o BD tem duas só a investida e a explosão sônica então vamos colocar mais dois aqui do BD adicionar mais dois aqui na soma total depois eu vou fazer a soma paladino habilidade especialista bom paladino acho que tem muito o paladino é todos os inimigos no raio de efeito de iluminação atacarão o paladino todos os inimigos receberão dano então primeira habilidade de uso em área todos os inimigos então estandar de hard a gente sabe é uma habilidade de uso de efeito em área paladino planta uma bandeira no campo de batalha a bandeira causa dano em todos os inimigos em determinado raio a bandeira aumenta o dano dentro da sua área de efeito então segunda habilidade de uso de efeito em área cedo do sol o ataque causa dano mágico e marca o inimigo com o marcador todos os ataques contra o inimigo não isso aqui não é chamada de harad o paladino se move imediatamente pelo campo de batalha e causa dano a todos os inimigos dentro de um pequeno raio existe a chance é é uma habilidade também em área né se ele vai pegar se ele vai dar um efeito em vários inimigos é um efeito em área então 3 já 1, 2, 3 golpe repelente um golpe de escudo causa dano físico e empurra o inimigo alguns metros alguns metros para trás atordoando o personagem recupera não tem nada de efeito em área aqui não escudo sagrado cerca o herói cerca o herói com uma barreira poderosa que absorve uma quantidade fixa de dano com o desenvolvimento da habilidade a quantidade de dano que o escudo consegue existir aumenta quando a habilidade é desenvolvida para cima do nível 3 e quando a habilidade é aplicada a uma aliada o paladino também recebe não isso aqui não é habilidade de uso em área é só um buff que ele dá para ele ou uma aliada se bem que é se bem que eu nunca reparei ele consegue dar o escudo para mais de 2 agora não mas não vamos considerar não porque eu acho que não beleza defesa da luz aumenta a defesa física mais de todos os membros do grupo em uma determinada porcentagem por algum tempo então a habilidade que vai bufar o time todo é uma habilidade de uso de efeito em área ele vai dar um buff em geral então mais uma então a gente tem aqui uma, duas qual foi a outra essa aqui né três, quatro esse aqui é o que? prece do paladino aumenta a vida do personagem ou de um aliado por um tempo determinado isso aqui não tem nada de efeito em área não e a última força interior é uma passiva quando o nível atual quando o nível de vida atual diminui a quantidade não isso aqui também não então o paladino tem uma, duas, três quatro quatro né quatro quatro habilidades de efeito em área nas especialistas então vamos colocar aqui paladino tinha duas nas básicas mais quatro fica seis isso é então vamos adicionar aqui na conta geral da aliança seis habilidades de uso de efeito em área ok temos ainda patrulheiro, guarda e druida vamos para o patrulheiro é lançado uma flecha de fogo que causa dano físico e ateia fogo ao inimigo enquanto o alvo estiver em chamas não tem nada em área aqui habilidade fixada a gente considera em área porque ele vai marcar uma área e quem pisar ali explode e toma dano então é uma habilidade de área o patrulheiro pode armar uma armadilha invisível para todos os inimigos e que causa dano a um alvo e a todos os inimigos em volta então primeira habilidade de uso efeito em área saraivada de flechas várias flechas atiradas ao mesmo tempo atingem o alvo e os inimigos em volta é impossível defender-se deste ataque então mais uma habilidade de uso de efeito em área tiro certeiro aplica o bônus temporário de precisão poder físico mas diminui a velocidade de movimento do personagem não, essa aqui não essa aqui é a jaula que ele prende o inimigo também não amargura amargura ataques automáticos aumentam a velocidade de ataque do patrulheiro habilidade de esquiva de ataques e a chance de acerto crítico aumentam não, também não golpe de arco causa dano físico ao inimigo por corpo a corpo e aplica o efeito a todo o ar por algum tempo o tempo? não, também não isso aqui não mais uma armadilha armadilha da desaceleração prepara uma armadilha invisível para os inimigos em um ponto específico por um determinado tempo a armadilha causa dano físico ao alvo e a todos os inimigos dentro beleza então isso aqui também efeito em área tiro vingativo um tiro que causa dano físico ao alvo e aplica sangramento a todos os adversários um por um a alguns metros do alvo por algum tempo então também uso de efeito em área então a gente tem aqui uma caramba até me perdi aqui qual era a outra essa daqui essa aqui duas uma duas essa aqui né não caraca eu me perdi não é essa 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 e essa essas quatro essas quatro aqui essa aqui é a armadilha que pega em área essa aqui também pega em área essa aqui ela dá um dano no alvo e nos inimigos que estão em volta e essa daqui né que aplica sangramento também os inimigos em volta então quatro quatro habilidades de uso de efeito em área do patrulheiro então patrulheiro não tinha uma nas especialistas que é a própria armadilha e mais quatro nas especialistas na básica né e mais quatro nas especialistas então cinco ao total vamos acrescentar aqui mais cinco é muita habilidade eu vou deixar o druida por último porque o druida é um caso especial o druida ele tem habilidade pra caramba guarda vamos ver o guarda ira do guarda aplica o efeito agressão a todos os inimigos em um raio de alguns metros nossa não sabia não que o guarda tinha essa habilidade então uma já fortificação não eu sei como é que ela funciona arremetida poderosa golpe que causa dano físico a um alvo e uma aposentagem específica desse dano a todos os inimigos dentro de um raio outra habilidade de efeitos de uso em área então uma duas esse aqui é o do bloqueio ele vai curar por bloqueio então não tem nada de área aqui arremesso de escudo o escudo arremessado causa dano físico ao inimigo e tem chance de atorar o inimigo tá não também não esse aqui é o que proteção do guarda causa o efeito de proteção do guarda por algum tempo por algum tempo definido a proteção do guarda diminui o dano recebido pelo aliado mas o dano é transferido para o personagem do jogador para de funcionar quando a vida não isso aqui não tem nada de efeito em área não permutação troca o personagem com o inimigo e reduz não também não tem nada de efeito em área resistência natural aumento não também não e a última roubo de poder reduz os poderes físicos e mágicos do inimigo e aumenta o parâmetro do inimigo e aumenta o parâmetro de força de ataque não também não então o guarda ele tem duas aqui ó essa daqui e essa aqui ó essas duas habilidades aqui dele são de tem efeito em área então o guarda tem duas então vamos colocar aqui mais dois beleza as únicas duas né e por último o druida vamos lá pra gente fechar aqui e fazer a conta canção da floresta todos os inimigos no raio de efeito da canção da floresta poderão adormecer então todos os inimigos significam uma área uma área específica então primeira habilidade de uso de efeito em área tornado um ataque mágico que causa dano e move os inimigos no plural para o centro da área de efeito aumenta o tempo de recarga aumenta o tempo de recarga das habilidades de todos os inimigos dentro do ixi então olha aí mais uma duas para o druida elo secreto um poder mágico que liga você aos aliados do grupo e restaura pontos de vida do personagem com menos de como um poder mágico um poder mágico liga você aos aliados do grupo e restaura pontos de vida do personagem com menos pontos de vida a velocidade de recuperação da vida aumenta com o desenvolvimento da habilidade não esse aqui não esse aqui não pega em área não torrente vigorante recupera uma quantidade determinada de vida e energia do personagem com a menor quantidade de vida dentro do alcance não também não é só um buff que ele vai dar num personagem específico tipo um efeito em área em vários inimigos poder da água uma bola de água densa causa dano no alvo e nos inimigos próximos uma penalidade aplicada nos alvos se a habilidade de raio acertar o inimigo eles ficarão atordoados então efeito em área falou aí nos inimigos também então já tem três já essa daqui essa daqui raízes punitivas envolve as raízes envolve as raízes ao redor do inimigo em uma pequena área e causa dano periodicamente aos alvos quatro habilidades de uso de efeito em área barreira da cura não essa daqui não tem efeito em área eu conheço esse aqui é uma invocação que ele faz apoio elemental evoca um monstro para a região específica então mais uma a gente considerou a do encantador considerou a do a do templário também então a gente vai considerar também a do druida e por último patrono da floresta aqui também é uma habilidade de cura não tem nada de efeito em área aqui não então o druida ele tem uma duas três quatro cinco cinco habilidades de uso de efeito em área o druida tem então vamos colocar aqui mais cinco pronto vamos fazer as contas aqui quantas habilidades deu vamos lá vamos somar aqui a do druida do druida eu confundi essas últimas cinco que eu falei eram do druida cinco habilidades do druida então é isso mesmo totalizando quarenta habilidades de uso de efeito em área então depois aí de uma uma longa análise a gente concluiu que o lado legião tem trinta e cinco habilidades de uso de efeito em área com todas as classes enquanto que o lado do sentinela tem quarenta habilidades de uso de efeito em área então a resposta certa seria os sentinelas tem mais habilidades de uso de efeito em área beleza? e a última pergunta do quiz foi essa daqui de qual profissão pertence o item anéis de bronze a galera muita gente acertou que é a profissão armadura pesada vou mostrar pra vocês aqui na verdade eu não sei se vai dar pra mostrar porque eu não tenho profissão ah não tem sim armadura pesada cadê armadura pesada vamos aqui bora ver aqui anéis de bronze viu anéis de bronze beleza então pra vocês verem aí de qual item é a profissão anéis de bronze beleza então basicamente galera basicamente deixa eu voltar aqui pro youtube vou deixar aqui mesmo então basicamente esse foi o quiz foi legal pra gente ver essa questão de qual aliança tem mais habilidades de uso em área então a gente viu agora que é o sentinelas olha só que coincidência nada é por acaso na verdade nada é por acaso enfim enquanto que os legiões tem 35 né os sentinelas tem 40 curiosidade pro ladino o ladino não tem nenhuma habilidade que dá um efeito em uso em área olha só que loucura e o explorador tem uma só né os dois os dois dps né tem pouquíssimas habilidades de uso em área mas é isso espero que vocês tenham curtido comento que vocês acharam de mais um vídeo de warspeed online beleza e é isso a gente se vê aí numa próxima me segue lá no site roxo tudo beleza fazendo live lá sempre que dá todo dia de tarde ou de noite então é só me seguir lá pra você acompanhar as lives tá bem legal como eu já falei aí no vídeo passado agora final de fevereiro eu vou voltar né as minhas aulas da faculdade então eu vou eu vou precisar meio que diminuir muito o ritmo aqui de conteúdo que eu tô produzindo pra internet não vai ficar bem paradão mesmo então aproveita aproveita agora que eu tô fazendo conteúdo que eu tô trazendo conteúdo pra vocês né me dispondo aqui né enfim eu faço isso porque eu me divirto mas as vezes eu vejo assim que a galera tá desanimada né enfim pra assistir conteúdo enfim bom mas eu tô aqui né tô aqui então se vocês quiserem se divertir curtir um conteúdo bacana ou curtir as lives é só me seguir lá no site post me acompanhar aqui no youtube na twitch beleza inclusive hoje deve ter live lá lá deve não acho que vai não hoje não porque eu não sei amanhã tem mas hoje eu não não sei mas não custa nada você seguir lá que pode ser é isso muito obrigado você que assistiu deixe seu gostei se você gosta de conteúdo de olhos para um lado aqui no canal a gente se vê numa próxima valeu falou fui o vídeo ó Obrigado.